Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Amigo tá tudo bem pessoal? Então, pessoal, parei aqui pra registrar uma cena bem interessante bem curiosa é uma cena linda também eu tô vindo aqui, voltando do sítio, pessoal estou aqui na minha velha Catarina esse é o transporte que eu uso pra gravar fazer meus conteúdos, andar nos sítios, na zona rural fazer meus conteúdos então, essa motinha aqui é minha motinha, como se fosse meus pés, né? Minhas pernas então, eu uso ela pra tudo tá certo pessoal? Pra ir pra trabalho e também pra me deslocar pra fazer meus vídeos. Então, pessoal tava voltando aqui, como eu já falei no sítio, fui tentar fazer os conteúdos, né? E tô voltando já pra casa. Então, aqui, passando aqui nessa estrada é... eu... um quero-quero, né? a mamãe quero-quero, ela começou aqui, vim pra cima, né? e aí, eu parei a mota quando eu parei a mota, ela veio, né? Novamente pra cima isso é muito comum dos quero-queros quando estão... é... aninhados, né? Com filhotes ou estão com ovos no ninho então, a gente se aproxima do ninho ou dos filhotes e aí, elas reagem dessa forma pra defender os seus filhotes e aí, eu, sabendo disso, já parei e comecei a procurar então, ela ficou desesperada, né? e eu comecei a procurar, procurar, procurar é... e não encontrando, né? mas eu sei que, pela reação dela de ela vir pra cima tentar atacar, na verdade, é uma defesa ela quer defender os seus filhotes ou, depende da situação, os ovos no ninho, então eu sei que tem filhotes. Aí, eu comecei a procurar e identifiquei aqui um filhote de quero-quero. Eu acredito que deve ter mais mas deve estar dentro do mato aí, eles ficam paradinho camuflado, mas eu consegui aqui encontrar um e vou mostrar pra vocês que coisa linda. É muito... bem legal, pessoal vou mostrar aqui pra vocês olha que coisa linda, pessoal, olha olha um filhotinho de quero-quero, pessoal olha, olha quando ele tá aqui, ó quietinho tentando se camuflar pra ninguém ver, pessoal olha que coisa linda que show, hein olha esses dias, um amigo meu quero mandar aqui, aproveitar mandar um abraço maravilhas da natureza um abraço, meu irmão meu grande amigo fez uns registros aí do quero-quero, né filhotinho também olha que coisa interessante meu irmão, que eu achei aqui, ó filhotinho de quero-quero e a mamãe quero-quero tá ali, ó a família, na verdade é uma família ali já deram várias coisas aqui, tá? são desagradáveis né? é... pra tentar proteger, lógico, né? o filhote, né? isso é normal, né? que coisa linda, né? pessoal, a mamãe não só a mamãe quero-quero como a família quero-quero ali tentando proteger o filhotinho, né? é... indefeso, né? e ele tá aqui bem quietinho, pessoal tá aqui bem quietinho ó olha que coisa linda, pessoal eu vou tirar ele daqui da estrada porque passa carro e o que é que eles fazem? eles... eles param e fica assim quietinho, ó então o carro pode passar por cima então ele passa cachorro aqui o pessoal passa com o cachorro e se o cachorro ver o cachorro com certeza vai vai pegar ele, né? e aí eu vou tentar botar ele ali mais pra frente eu vou mostrar pra vocês ali soltando ele pegar ele aqui, pessoal tá certo? ele vai... ele vai fazer um barulho mas... é normal e a mamãe quero-quero vai vir tentar proteger o seu filhinho, né? então eu vou... colocar ele ali, pessoal olha que coisa linda olha como é lindinho, pessoal já tá ficando com... essa plumagemzinha do peito preta, né? eles tem a... uma partezinha do... do peito deles é... tem uma partezinha preta aqui olha que coisa linda, olha olha aqui, Rafael que coisa linda, pessoal a natureza é... um espetáculo mesmo, né? eu... eu sou... apaixonado pela natureza, pessoal e... uma lição, sabe? que eu tiro... de vida... é... toda essa família quero-quero não só a mamãe quero-quero mas a família todinha tentando proteger esse filhotinho então eu acho isso assim fantástico, sabe? muitas das vezes as mães abandonam seus filhos nas calçadas em latas de lixos é... em sacos de lixo, né? em pedras de córregos em frente de hospitais enfim em frente das casas abandonam seus filhos e a gente vê aqui um animal desesperadamente tentando proteger o seu filhote a qualquer... a qualquer preço eles já deram vários voos rasquinhos, rasantes aqui é... por cima de mim tentando afogentar, né? me... colocar eu pra longe do filhote olha que coisa linda, pessoal e o ser humano a gente às vezes não vê isso, né? isso é uma lição de vida que a gente aprende muito com a natureza com os animais né? tá aí, pessoal onde muitas vezes nós seres humanos não fazemos isso e os animais fazem olha aí maravilha da natureza meu amigo olha aí que show de bola olha aí o filhotinho quero, quero vou soltar ele aqui tá certo? aqui ele tá protegido olha, pessoal olha que coisa linda, pessoal olha olha onde ele vai aqui olha 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 então tá indo embora ali, pessoal vai embora ali tá vendo? olha 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 que coisa linda, pessoal procurando a mamãe tá vendo aí, pessoal? olha que da hora, pessoal olha o filhotinho quero, quero olha aí, pessoal que coisa linda, né, gente? tá solto aí na natureza tirei ele da estrada e ele tá aí solto daqui a pouco ele se junta ali com a mamãe e tá tudo certo, né? vai continuar o seu círculo de vida natural olha que lindo, né, pessoal? que coisa fantástica então é isso, pessoal mais um registro aí da natureza né pra vocês aqui que acompanham o canal Luz Minha Terra pedindo aí se gostou do vídeo deixa o like aquele que não é inscrito ainda se inscreva tá certo, pessoal? e fortalece o nosso trabalho aí pra gente que a gente continue gravando e trazendo novos conteúdos pra vocês olha deixando chegar bem pertinho, pessoal olha que coisa que da hora, né? filhotinho de quero, quero aí valeu, pessoal um abraço tchau fiquem todos com Deus